Olha só aqui, nossa o Raptor pegou, pegou, a Delta conseguiu aí capturar então um Parasauro Lophus que estava dando bobeira, coitado dele, aqui nós temos agora uma batalha entre Ultimassaurus e o Carnotauro, Ultimassaurus que está com 45% de vida, sério que vai ser eliminado pelo Carnotauro? Ah não é possível, eu até já preparei, ó 18%, ah não, pessoal eu até já preparei o destruidor, não é possível, 13%, 18%, ah não peraí, vamos ver, ah tá botou para correr, caraca quase que a Indominus foi eliminada pelo Carnotauro A Indominus não né, Ultimassaurus com o DNA da Indominus, isso sim, nossa passou perto essa hein, pro Ultimassaurus, e aqui está o nosso destruidor, ele é um Pentaceratops, ele está completamente modificado, então ele está completamente preparado para lutar contra o Ultimassaurus O único problema é isso né, quando a gente coloca um destruidor no Safari, ele tende a eliminar os Carnívoros, e aqui a gente já vai ter uma briga, ah não, 58%, 71%, 35%, ah não Dark, qual é que é? Não vai falecer agora né cara, ó deu um grito ali contra o Bucky, o Dark que é para ser basicamente um Killer né, pelo menos a gente está querendo que ele seja Ó 32%, 32%, 35%, o Bucky aí deu o seu grito na cara do Dark, e aí Dark, tá 12%, ih galera, olha só, ó e derrotou aí então o Jonas Ah, essa foi muito boa, eu sei, só que não né, eu sei que foi horrível, mas enfim, vamos olhar aqui como é que está tudo, antes aqui era o paraíso dos herbívoros, agora virou o terror porque todos os carnívoros, literalmente todos os carnívoros estão se localizando aqui no cantinho, Aonde supostamente era o paraíso dos nossos queridinhos herbívoros, e olha só quem está livre agora, sim, ele mesmo, o destruidor, que deve ser o destruidor 5.0 né, vamos nomear desse 5.0, porque teve tantos destruidores ao decorrer de tantas temporadas, então até nem sei qual conta a gente já tá Aí, ele tá com os olhos vermelhos ali ainda, ó, eita, sedentos por uma batalha, destruidor 5.0, aí ó, pronto, o destruidor 5.0 está completamente preparado para lutar contra quaisquer predadores que existem aqui no safari, o que é uma coisa ruim como eu falei, porque ele pode acabar eliminando todos os carnívoros, E a gente vai ficar sem carnívoros, mas pelo menos a praga aqui do Ultimassaurus será destruída E o Poison tá aqui, passei... Ah não, Poison, Poison, o Ultimassauro tá aqui atrás, no meio da floresta, saia daí, agora mesmo Ih, eu tô vendo que ele vai sair aqui do meio da floresta e vai atacar, cadê? Ele tá aqui bem na floresta densa Tá dormindo? Peraí Ah não, tá vagando, ó Tá aqui Não dá pra ver, mas tá ali Mais tarde Eu já tô aqui há um tempinho, e até agora o Ultimassauro não apareceu Só o Tiranossauro Rex agora que saiu da floresta Bem aonde o Ultimassauro tava Ou tá ainda, não sei, tá ali, ó Ainda tá ali Eu não sei o que que tá tramando, deve tá pensando em alguma coisa aí pra atacar Desprevenido aí o Bucky Saiu Ah não Ih, tá vindo reto, correndo ainda Ah galera, não, o Poison, o Poison Caraca, não, perdemos Atacou E eliminou Ultimassauro Trazendo o caos Para o Safari Seu Miserável Essa doeu galera, porque era o Poison, véi O Poison Que já tava aí há um tempão Olor o Titã aqui caído Ó, tem mais um Olor o Titã ali Cadê o Destruidor? O Destruidor tá aqui Tá aqui o Destruidor, tá lá em cima Ah galera Ó só, 48% e 35% O Dark tá olhando ali, ó E aí Dark? Vai voltar pro passado e tentar impedir o Ultimassauro de vir aqui? Tá, eu tenho que parar com essas piadinhas Eu sei, eu sei Ah, quero ver alguém entender E olha só, eles vão lutar entre si Agora nós temos uma luta do Dark Que já tá com 14% Ah não Dark, vai ser eliminado Pelo menos deu uma mordida, né No Ultimassauro Antes de ser completamente eliminado aqui É, e vamos lutar De fato, perdemos o Dark agora Já podemos decretar aqui a derrota dele O nosso querido futuro Killer Não será mais Porque não tem mais futuro Acabou pra ele Eliminado do Safari Pelo menos Olhando pelo lado bom Olhando pelo lado bom A gente está Completamente eliminando aqui Os carnívoros, né E o parque está sendo resetado Porque não tem mais nada aqui Eu não vou nem liberar os Galimimus agora Porque a gente sabe que eles não vão durar praticamente nada Então não vale a pena a gente liberar eles agora Pra servirem apenas de alimento de fato E não deixar o nosso parque mais vivo aqui O nosso Safari mais vivo Então tipo, eu não vou colocar Eu sei que geralmente Galimimus serve mesmo de alimento Mas eu quero deixar vivo o nosso Safari Ele está muito, sabe Derrotado A gente tem que eliminar o Ultimassaurus De uma vez por todas É ele que está acabando aqui com o nosso Safari mesmo De fato O Jimmy está correndo aqui O Jimmy que ainda está vivo Caraca, Jimmy Monstruoso Eu só quero que o Destruidor desça Vai Destruidor Faça o seu trabalho Foi contratado pra isso Ele está recebendo salário Não é pra ficar à toa Ele está gritando aqui ainda O Loro Titã ali, Solitário Está correndo Aqui nós temos Nossa, a Delta foi eliminada Olha, a Delta foi eliminada pelo Buck Mais um carnívoro então Que dá adeus A gente nem enxergou Foi eliminada aqui simplesmente Vamos ver como é que está aqui por cima Ah, o Ultimassauro está aqui Novamente Será que ele está caçando? Ah não Está indo em direção aos últimos Não Teresina Sai daí Ih, vai pegar Está perto agora Nós temos o Leonardo O último Brachiosauro Eu acho que é o último Pelo menos É o último? É o último Brachiosauro O último Saurópode também Isso se a gente contar Tipo, se a gente não contar No caso Com o Teresina Olha só Está olhando Teresina Sai correndo Vaza Vocês dois Vai daí Pelo menos aqui Os Anquilosauros Agora estão em paz Será que eles serão Os últimos dinossauros Aqui do Safari Junto com o Cabretossauro Que está passeando Aqui dentro da água De boa Como se nada Estivesse acontecendo Mas eles estão tranquilos Agora que pelo menos Os Predadores saíram Daqui do Paraíso Fizeram ali o ataque Eliminaram tudo E a todos E agora estão No sul da ilha Tirando o Saurórex Está dormindo ali Bem tranquilo Agora se levantou Leonardo e o Teresina Ainda estão ali comendo O último Sauru Está aqui embaixo Bem afastado Parece que o último Sauru Ele tipo Percebeu a presença Do Destruidor Ele tipo Fica bem afastado Destruidor até Está lá em cima Está o Carnotauro Aqui passeando Também tranquilo Está indo Está indo Meu Deus do céu Perdemos o Leonardo Mais um Brequiosauro Que se foi agora Já era Caiu ali E perdemos ele Agora só sobrou O Teresina Que tem DNA De Apatossauro Então basicamente É um Saurópode Entre aspas Vamos ver aqui Como é que está Mais para cima O Destruidor Está aqui junto Com o Carnotauro Social Conversando ali Como é que está a vida E eu acho que O último Sauru Vai tentar Agora pegar o Teresina E depois Vai lutar Com o Tirâncero Rex O último Sauru Que já está recuperado Ele quase foi eliminado Quase pelo Carnotauro Passou muito perto Muito perto mesmo Até vou lutar aqui Eu tenho agora Beleza Aceitou E vamos Vamos cair para a batalha Já deu uma mordida Deixou com 76% Ainda tem mais vida Que o Ultimassauro 56% Ok 68% Deu dois ataques seguidos Pelo que eu vi Então vamos ver Se o T-Rex Também dá dois ataques seguidos Vai deixar com pouca vida Ó já deu uma mordida Deixando com 29% Caraca Essa mordida foi tensa Será que tem mais uma? Ó Deu um grito E aí É agora Será que vamos ter A eliminação Do Ultimassauro? Torçam aí Mais um grito 52% 29% Caraca galera O clima está tenso E o Teres passando ali atrás Sortudo E foi Aí Finalmente Finalmente O Ultimassauro Foi derrotado E pelo Bucky Como a profecia Dizia Caraca galera Nem precisamos mais Destruidor O Bucky então Faz aí Jus Ao seu nome Bucky Só Bucky Não tem nenhum codinome Bucky O Grande Sei lá Muito bem Bucky Muito bem Ultimassauros Eliminated Parabéns Bucky Parabéns Merece E é sobre esta batalha Então que a gente vai Ficando por aqui Eu espero que você tenha gostado Se divertido Por favor Deixe o seu like Comentário E se inscreva no canal Caso ainda não ser inscrito Agora podemos voltar Com a paz aqui Reinando No nosso safari Tivemos muitas perdas Muitas mesmo Olha Sobrou muitos Poucos Até um paradoxo Isso Muito pouco Mas perdemos Demais Sério Agora é a chance De vocês pedirem Os dinossauros Então que vocês querem Rever aqui no nosso safari Não esqueça aí também De deixar o seu likezão E principalmente Ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Grande abraço E fui Até o próximo episódio Até o próximo episódio